E deles partiu a iniciativa de nós agradecermos a Deus e orarmos no meio daquela situação indesejável. Nós caímos de joelho e pedimos a intervenção de Deus. Mas daquela oração de fé, que tinha nascido da necessidade, começou a brotar a obra do Espírito. E é impressionante que algumas pessoas que tinham dificuldade com outras, e não se relacionavam bem com outros, depois dessa oração eles saíram e disseram, olha eu queria que você me perdoasse, eu queria que você me desculpasse. Sabe, eu acho que eu errei ali e houve uma linda manifestação de confissão e arrependimento no meio do coral. Alguns se abraçaram, alguns choraram, foi muito bonito, foi muito inspirador. Nós novamente voltamos a orar. Nós não pedimos para Deus um som, nós pedimos para Deus uma solução. E depois desse momento lindo de reconsagração e entrega a Deus, nós saímos confiantes que o Senhor haveria de prover uma solução. O tempo passou e não apareceu o som, arrumamos os estrados e na hora prevista começamos o concerto sem som. Havia pouca gente na praça. Era um pouco desanimador, mas eu agradeço a Deus, porque o coral estava nas mãos do Senhor. E nós começamos a cantar para a sua glória, para a sua honra. E de um certo ponto para a frente do concerto, nós começamos a ver a praça se encher. As pessoas vindo de um lado, do outro, e quando acabou o concerto, a praça estava cheia. No final do programa, uma senhora de uma certa idade chegou para mim e disse assim, Que coral é esse? Eu disse, é o coral do Iaspi. Ela disse, não. Vocês não são só o coral do Iaspi. Eu moro a três quilômetros de distância. E eu via vocês cantando como se vocês estivessem no jardim da minha casa. Quando eu vi o som das vozes de vocês, eu vim na direção. Andei bastante, mas consegui chegar aqui. E encontrei vocês. Eu olhei para a senhora e disse, é verdade, senhora. Nós não somos só o coral do Iaspi. Nós fomos o coral do Iaspi com os anjos no céu. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nessa noite eu não tenho dúvida de tudo que eu já passei ministrando louvor na casa de Deus, em ginásios, campanhas evangelísticas. Eu não tenho dúvida que o que nós ouvimos aqui não foram só vocês cantando. Eu não tenho dúvida que os anjos do céu vieram estar conosco no momento em que abrimos o coração e dissemos eu te amo, ó Deus. Eu reconheço tua bondade. Eu tenho certeza da tua presença. E nesse instante, depois de louvarmos de submetermos a nossa vontade a Deus eu quero desafiá-los a um passo além eu quero desafiá-los a entrar na presença de Deus nós agora vamos fazer uma oração a oração diz assim pai a glória da tua presença nós invocamos com reverência e depois que fizermos essa oração eu queria convidar vocês para a experiência maravilhosa de cantar rei dos reis diante do trono de Deus o Senhor está entre nós os seus anjos estão conosco e eu tenho certeza que Deus está muito feliz em meio dos louvores dos seus filhos Salmo capítulo 22 diz que Deus é entronizado no meio dos louvores dos seus filhos e nessa noite eu convido vocês a se levantarem e a juntos pedirmos a glória de Deus da tua presença qual é a sua oração? imploramos em reverência já repousa entre nós e inspirar o louvor de tua glória vem nos encher vem nos encher vamos suplicar a Deus com toda a força vai tua glória a tua presença imploramos Senhor imploramos em reverência já repousa entre nós e inspirar o louvor de tua glória vem nos encher de tua glória vem nos encher grande Deus Senhor do universo nós te enaltecemos nós te enaltecemos porque tu és o nosso Deus que privilégio Senhor tu estares aqui conosco quem somos nós entronizado nos louvores de teus filhos recebe-nos Senhor na tua presença na tua presença rei nos encher Deus criador Deus criador do céu honra e glória Ao Deus infinito em poder Terra e céu Terra e céu Cantei ao grande rei Deus criador Deus criador Deus rei dos reis Adorai ao Senhor Adorai Glorificar O nome de Cristo Exaltai ao Senhor Exaltai Magrificar Jesus o Senhor Céu dos céus Cantei louvor A Deus Ele morreu Ressuscitou Vida Vida Agora com toda a nossa alma Ao rei dos reis Rei dos reis Deus criador Todo o céu Boa imensa Ao Deus infinito em poder A todos os céus